Pela Tua Graça Teu castigo que me trouxe a paz Eu vestirei as vestes novas de louvor Pra honra e glória do Senhor Preciso assumir de fato quem sou Filho herdeiro do Senhor A Tua luz Veio pra me salvar Jesus Veio morrer numa cruz Se entregou em meu lugar Hoje vive pra me amar Tu és o rei Que me salvou do mal E deu a vida pra me salvar Me libertou Estás comigo a todo instante Meu pai, meu grande amigo Minhas mãos vão levantar Minha voz eu vou erguer Vou abrir meu coração Minhas mãos vão levantar Minha voz eu vou erguer Em completa adoração Autonomizando 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 Que há em mim Que há em mim Faz de mim Um adorador Melhor Enche-me De Ti Me leva a um nível Mais além Mais perto de Deus Mais perto de Deus Meu melhor Quero entregar Quando o sol Me traz um novo dia Renovando as minhas forças Ao me dar Tua alegria Tua luz Renova em meu ser Tuas misericórdias Tua graça em meu viver Eu sei que Tu estás aqui Bem perto de mim Posso sentir as Tuas mãos A me tocar Eu sei que Tu estás aqui Bem perto de mim Eu sei que em Ti Eu posso confiar E quando as lágrimas Rolarem no meu rosto Eu sei que Ele estará lá Pronto a me consolar E se o medo vier Tentar me fazer parar Eu sei que eu tenho amigo O melhor amigo Eu sei que eu tenho amigo, o melhor amigo Me constrangiu de tanto amor Ensina-me a te amar assim Tu és o dono do meu coração Me amou somente com uma intenção De revelar a salvação Jesus, Jesus Tu és o dono do meu coração Me amou somente com uma intenção De revelar a salvação Vem me encontrar com o teu amor Vem com o teu amor Sobre mim agora Eu quero me encontrar Amém Amém